Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como ter o cubo mágico em seu android. Ele é um jogo um pouco simples mas ao mesmo tempo ele é divertido e difícil. Então o link para instalação desse jogo está na descrição do vídeo. Então eu vou estar abrindo ele. Essa aqui é a interface do jogo. Ele possui fases de acordo você vão passando. Como você pode ver eu estou na terceira fase aqui que o cubo vão crescendo e ficando mais complicado. Nesse caso aqui para você poder estar iniciando você tem que clicar em Start. E como você pode ver o cubo ele possui três cores vermelho, amarelo e azul. O cubo mágico funciona da seguinte forma ao contrário dos padrões que você tem que fechar um lado todo de uma cor só. Nesse caso aqui do smartphone você não pode deixar uma cor igual junta a outra. Como por exemplo aqui deixar dois amarelo aqui junto. O objetivo desse jogo aqui é você espalhar as cores sem que fique nenhuma cor parecida ao lado da outra. Então vou estar jogando um pouquinho aqui para você poder estar entendendo. Como você pode ver aqui tem dois vermelho aqui do lado. Vou puxar o azul aqui. Vamos ver aqui na terceira linha. Tem dois vermelho aqui. Ficou três amarelo junto aqui. Vou dar uma separada. Ficou dois azul. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui tem dois amarelo aqui. Ele é complicado. Não sei se eu vou conseguir agora não. É pessoal. Então isso aí é o cubo mágico que eu trouxe para vocês. Ele é difícil. Não é tão fácil. Então espero que você goste. Link para a instalação desse jogo. E aí está na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se você é novo no canal aqui. Basta você se inscrever. Então fica com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Tchau.